Tudo bom, Renner? SEXO! E ROCK AND ROLL! Por que minha boca não abre direito? Tá abrindo? Eu achei que eu tava com um... ...dô no... ...sep... Toca uma guitarra, vai! Eu aprendi essa semana a palavra clítoris. Que que é? A cor de esmalte. Ah... Já ouvi falar. Rennerzinho, vamos embora! Ah, toca aqui! Ah! Toca aqui! Ah, desculpa! Pediram pela gente de novo aqui, ó. Eu e o Rennerzinho, de novo aqui no meu canal. Canal do Jean! Deixa o seu like, se inscreve. Discord do Clube do Saguir. Se inscreve. Se inscreve no Clube do... Canal do Jean! Quer me dar um beijo só pra quebrar o clima? Foi bom pra você, pra mim foi. Eu adorei! E é o seguinte, pediram pra gente, Rennerzinho, pra gente reagir a um vídeo. Tão dizendo por aí que tem gente namorando no nosso grupo, cê acredita? Quem será? Ó, falaram pra eu ver um vídeo de um canal chamado Aline Ventura. Aline Ventura. Aline Ventura. Aline Ventura. E tem um vídeo lá que eu vi o Eren sem camisa. Ele tá sem a parte de cima da roupa, Rennerzinho. Mas ele tá com quem? Eu acho que é Kamikassas. Eu não gostei disso. Eu não gostei disso. Eu vou cobrar, hein? Kamikassas, tudo bem. Mas tem mais alguém? Tem aquela história lá, mas... Gente, vamos ver quem vai se dar mal hoje. Eu tô achando que esse vídeo desse Aline Ventura vai ser sobre o Eren dispensando a Mikasa e pegando a história e beijando a boca da história. E a Mikasa falando que me ama. Eu acho que vai ser isso. Tomara que não seja. Então eu vou pôr o vídeo. Põe o vídeo. Não! Ah, vou colocar o vídeo, Hennerzinho. Vou colocar o vídeo. Vamos de vídeo. Vamos de vídeo. Vamos de vídeo. Pera aí que eu tô torto. Eu não consigo sentar. Ah, começou. Ei, começou. Eu não consigo sentar. Ai, pronto. Eu não consigo sentar. Ah, meu Deus. Meu Deus. Porquê... Para no vídeo, Hennerzinho. Recomerço o vídeo. Calma, gente. Vai começar o vídeo. Ae, tu consegui sentar. Graças a Deus, meu amigo. Olha lá. Começou. Começou. Mikasa. Eu amo Mikasa. E esse aqui é mais um daqueles vídeos Que a gente responde as perguntas de vocês Que vocês mandaram Eu não gosto desse cara aí não Tô Eu gosto mais ou menos Ah, eu odeio ele Mikasa, Eren, história responde as perguntas Tomara que a Mikasa fale que me ame Você tem ciúmes da história com o Eren? Gente, primeiro, eu tô sem voz Mais uma vez, eu gosto de sempre mencionar E não, gente, eu não, ó Que isso? Eu vi um beijo Eu vi um beijo, Reiner Olha Foi outro beijo Que isso? Que isso? Por que ele tá pelado? Por que ele tá pelado? Que tipo de vídeo é esse? Isso daí não é coisa do YouTube, não Não é mais chifrar, né, gente É amor dividido, gente Calma É, calma O que tá acontecendo? Amor dividido? Eren, vai botar uma camisa A gente tá fazendo... Pela da puta Eu odeio o Eren Eu vou caçar esse cara Não, 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 não Ele tá pegando a Mikasa também Calma, Renner Calma, Renner Calma, calma Não, não Ela até levantou a perninha Gente, é difícil levantar o pé Gente, que putaria que tá rolando essa coisa De cavalo Não Gente, eu só esqueci de uma coisa Isso tá indo pra rede nacional O Reiner não poderia vir É, eu tô vendo, seu filho da puta Eu tô vendo Ele tá vendo mesmo Ah, é teatro Não é não, não é não, Renner Não é não, não é não É verdade Mikasa, você é perfeito Ah, obrigada É mesmo E aí, uma rosquinha? Toma no cu, Reiner Tô puto Desculpa Acho que eu sou corno Por bem, amigo Eu acho que eu também estou Eu adoro mamaco Mas eu tô muito triste Mamaco é bom Mamaco é sangue bom Gente, eu coloco o holofote na frente Ele não me ilumina Porque eu brilho mais que ele Tem que ler mais uma pergunta Vocês fiquem se acariciando aí Mikasa, tem algo entre você e o Armin agora? Não, não tem Nada do que aconteceu lá Realmente acontece também Ué Sou eu Olha Ela ficou comigo Foi comigo Foi com o Jean Foi com o Jean Ele tem duas Ele tá namorando as duas Eu não tô entendendo até agora As duas Mas gente, se o filho for o meu Filho? Mamaco tá com uma faca Mamaco tá com uma faca Mamaco tá com uma faca Quem é que tem? Eu não tô entendendo É muita informação pra mim Ai Olha, tá pegando a cintura Que safado E aí o do Mamaco também? Não, tira o amor do Mamaco Qual vai ser o nome do filho? Geografia? Eu tentei comer ele Na real, né? Não, pera aí Mamaco Foi Você tentou o que? Você tentou o que? Que você falou aí? O que você tentou? Te comer Que tu tava deixando Eu já falei que eu tava deixando Esse dia O Eren é Ele é O Eren é? Eren, por que você não assume logo uma das duas? Porque eu assumo as duas Gente Filho da puta O Mamaco também Ele não é o pai do Eren Você sabe, né? É sim, não é Mamaco? Fernando, o pai Esse é, hein? Tá ferrando a nossa mão Ah, eu vou comer o cu dele Porque ninguém fala disso Ele é o titã Ok, é Não é pra tanto, mas É só ver Não era pra tirar roupa Não era pra tirar roupa Ele tá pelado De novo Que programa é esse? Youtube Tira isso do ar Gente, ó Seguinte Esse cara é tarado É um cafezinho? Vocês nunca viram isso Olha a história Cafézinho aceita Acabou Olha, vamos lá Calma, vamos com calma Tinha muita coisa O vídeo começou de novo Eu vou ficar louco, Eren Eu vou quebrar essa televisão Eu vou quebrar essa televisão Ah 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 Acenda daqui Vem, vamos conversar Calma Vamos se racionar O que que a gente acabou de vir? Eu acho que agora estão namorando Mas os três? Os quatro, Renner Os quatro Esse é o pior O Mamaco também? O Mamaco tá nessa O Mamaco também é do Mamaco Que difícil Mamaco, que saudade do Marco Nada a ver com o assunto A gente tem que se vingar do Eren A gente tem que se vingar do Eren Eu apoio Eu já sei Eu já sei E se eu Vamos comer a mãe dele? Ah não, a mãe dele tá morta Tem uma ideia, tem uma ideia, Rennerzinho Eu vou pegar a Sasha Não Aí eu te chamo Hum E aí a gente desenrola Nós três Vamos formar um trizal também É, porque daí a gente pode bater de frente com o Eren E tem, tem, tem E pensa só A gente vai ter vantagem Porque no time do Eren tem ele A Mikasa A história Tem duas mulheres Nosso time vai ter dois homens A gente vai ser muito melhor E vai beijar a boca da Sasha É Mas você sabe que só Eu me caço sozinho Eu bati nós dois Mas a Sasha Ela não vai bater na Sasha A Sasha Ah É, mas ela não vai bater em mulher Aí a gente manda a Sasha Lá e Na cara do Eren O que você acha? Caramba Desculpa Caramba Mafioso Tá bonitinho hoje? Você tá meio feitosinho? Você vai dar em cima de mim mesmo, Renner Depois a gente ter visto tudo isso Eu tô carente agora Vamos formar um trizal? Eu, você e a Sasha? Sim ou não? Então, eu já sou um casal com ela Mas eu deixo você entrar Eba Foda-se o Kony Ah, o Kony pode ser tipo o Mamaco Ele é o quarto elemento O Kony não é tão bom pra ser o Mamaco É verdade Ele é careca É o Kony É um merda Podia ser o Marco Gente A gente vai se vingar Eu e o Rennerzinho Passa no canal do Renner Vai ser brabo No canal do Renner A gente vai fazer um vlog Comprando todos os produtos necessários Pra acabar com a vida do Eren Vai ter cloridrato de ameácido Vai ter parafim Passa lá no canal dele Vai ter o vlog de viagem De matar o Extensão de 110 volts